Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o boletim em tempo desta segunda-feira está no ar. A madrugada de domingo foi marcada por violência, dois homicídios foram registrados quase no mesmo horário, um na comunidade Cidadão 6, na zona norte, e o outro na zona leste da capital. O primeiro crime aconteceu no conjunto Cidadão 6, na rua 112, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Segundo testemunhas, o homem veio correndo daquela rua ali, e foi surpreendido bem aqui, onde está essa marca de sangue no chão. Ele levou 18 tiros de escopeta e morreu na hora. Ainda segundo informações dos moradores aqui da área, os suspeitos de cometer esse crime, que também não foram identificados, entraram no carro modelo Siena e fugiram naquela direção. Os tiros chegaram a dilacerar parte do braço esquerdo da vítima. Além do braço, a vítima foi atingida também na região das costas e tórax, além de três disparos no rosto. Com ele foi encontrada uma poção de pasta base de cocaína. De acordo com os moradores da área em que ocorreu o crime, a vítima era conhecida por praticar furtos e roubar pessoas no bairro, o que, segundo eles, poderia ter levado ao crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Outro homicídio que aconteceu também na madrugada deste domingo foi aqui na Rua das Palmeiras, no bairro São José 3, zona leste da capital. Um corpo de um homem que até o momento não foi identificado, foi deixado aqui nessa rua. Você pode ver aqui as marcas de sangue. Segundo os moradores aqui da área, que não quiseram se identificar, um carro preto simplesmente jogou o corpo e foi embora. A Polícia Civil não tem pistas sobre a motivação e a autoria do homicídio. O homem não portava documentos. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos, era amputado de uma das pernas e tinha o pé torto. Aí a gente só sabe que jogaram esse corpo aí, e depois os pessoas ficaram falando que era o apelido de Saci, que mora aí para o lado do Hip-Hap. Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e Peritos estiveram na rua onde o corpo foi abandonado para coletar dados para o inquérito policial. O corpo foi encaminhado para o IML. E uma mulher morreu depois de ter perdido a perna em um acidente de trânsito no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é o repórter Valdir Adriano. Pois é, Mari, esse acidente aconteceu por volta das uma e meia dessa madrugada aqui na rua Álvaro Maia, no bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. A vítima tinha 49 anos de idade, foi identificada como Lucy Mery da Silva Menta. O corpo dela foi removido até o Instituto Médico Legal. Para você ter uma noção de como foi violento esse acidente de trânsito aqui nesse trecho dessa rua, as casas, pelo menos três casas aqui dessa via, estão completamente manchadas de sangue. Segundo informações de testemunhas, um carro, até o momento não identificado, passou em alta velocidade e atropelou ela e também um rapaz que estava conduzindo uma motocicleta sandal de placas não identificadas. A vítima foi arremessada com tanta violência, a perna dela foi arrancada e também foi parar em cima de uma das casas aqui da rua Álvaro Maia, na zona centro-oeste de Manaus. Até o momento não foi identificado quem era esse motorista que causou esse acidente aqui na rua Álvaro Maia, no bairro da Alvorada 1. Valdi Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigada, Valdi. Agora a gente fala de futebol. O time feminino do 3B entrou em campo ontem na Arena da Amazônia em busca do tão sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Só que as visitantes surpreenderam. O jogo começou bem parado. As duas equipes tocando muito a bola, mas ninguém agrediu o gol. O 3B precisava ir para cima para buscar o resultado. A atacante Aline cruzou a bola para a área e a Luana só fez empurrar para a rede. 1 a 0, 3B. A volante Sté ainda teve uma chance para ampliar o placar. Ela foi lançada dentro da área, chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o jogo permaneceu morno. As duas equipes voltaram a tocar muito a bola. Só que o Icesp precisava buscar o jogo. A vitória, por 1 a 0, levava a disputa para os pênaltis. Só que o castigo veio nos acréscimos. Novinha foi lançada, chutou cruzado e fez o gol de empate. 1 a 1. No último minuto de jogo, a esperança do 3B estava nos pés da zagueira Nájila, que tinha uma cobrança de falta de frente para a área. Ela cobrou e a bola bateu na trave. Fim de jogo. 3B 1 e CESP 1. Com esse resultado, o 3B se despede da disputa e do tão sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. A gente sabia que o 1 a 0 é um placar muito perigoso. Tudo bem que é a pênalti, mas a gente teve a oportunidade de matar o jogo. E tem no ditado, tem no futebol. Quem não faz, leva. Que pena, né? O representante do Amazonas na Série D de Futebol Masculino, Manaus Futebol Clube, iniciou a fase das quartas de finais neste domingo contra o Imperatriz do Maranhão, lá na casa dos adversários. O time conseguiu dominar o jogo, mas na segunda etapa sofreu um gol e perdeu a primeira partida entre as duas equipes. O próximo duelo entre Manaus e Imperatriz é no domingo, dia 8, às 5 da tarde, aqui em Manaus, no Estádio da Colina. O Manaus precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para se classificar para a Série C em 2019. A gente continua falando de esporte, porque ontem foi dia do Campeonato Mundial de Luta Livre na Arena Amadeu Teixeira. O evento foi realizado em Manaus pela segunda vez. Manaus recebeu pela segunda vez o Campeonato Mundial de Luta Livre Esportiva. E para vencer é preciso muito treino e dedicação. A competição reuniu atletas de vários países. O Tom veio dos Estados Unidos e promete ser uma das surpresas. A preparação foi muito intensa já desde o ano passado, todos os atletas treinando bastante. A gente escreveu 58 alunos. E o Tom é um aluno de um aluno meu, né? Veio de Oregon, Estados Unidos. E veio a brilhantar também com a gente o evento. O Campeonato Mundial de Luta Livre Esportiva este ano tem uma novidade, que é a categoria Kids, com atletas de 2 a 15 anos. Aqui está acontecendo o segundo Campeonato Mundial de Luta Livre Esportiva. É um evento que pela segunda vez o Estado do Amazonas está realizando, com a chancela da Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, da Federação Internacional de Luta Livre Esportiva também. E quem acha que Luta Livre não é para a família, se engana. A pequena Kaira, de apenas 3 anos, já é campeã mundial. E tem os pais como espelho. Hoje eu tenho a minha filha aqui no... que eu estou incentivando ela. Então todos os campeonatos de Luta Livre, desde os 2 anos de idade dela, ela está participando, entendeu? É muita emoção. Já pensou ver um filho lutando, ganhando. É, não importa se ganhar ou não, mas é a emoção que dá, rapaz. Filho praticando esporte, né? Se todo pai fizer isso daí, incentivar seu filho, né? O mundo talvez mude. Mas nem só de vitórias vive o atleta. O Samuel deu o seu melhor, mas a vitória não veio. O jeito foi ser consolado nos braços do árbitro e depois nos braços da Amazona. Eu sempre falo para ele, vencer não é tudo. Cada vez que ele perder, é uma experiência. Entre orações, vitórias e derrotas, os atletas se superam e confirmam que o Amazonas é um dos celeiros mais promissores da luta livre esportiva. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame de sorologia para saber as causas das mortes de duas crianças aqui em Manaus com suspeita de sarampo. Um menino de sete meses e uma menina de nove que não tinham sido vacinados e residiam em áreas onde há altos índices de casos suspeitos. Manaus tem 265 casos confirmados da doença. A Prefeitura intensificou a campanha de vacinação nas escolas, nas unidades básicas de saúde e também nas casas que ficam nos bairros com maior incidência do sarampo. Olha, Márcia Lasmar já está aqui no estúdio porque daqui a pouquinho, às 10h50, tem programa agora ao vivo. Muito bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje do programa agora? Mariana Rocha, a gente segue aqui nessa árdua missão de comunicar, de trazer informações durante o jogo do Brasil. A gente está igual o gato, o peixe com o olho no gato e outro no aquário, sei lá como é que é. A gente está aqui com o olho do jogo e outro aqui trazendo as informações para você. Olha, a gente vai trazer notícias de Tefé. Infelizmente, o programa da comunidade de hoje tem muita coisa boa, mas tem também muitas notícias tristes, principalmente de polícia. Um homem de 44 anos foi preso lá em Tefé acusado de ter molestado uma criança de 7 anos. Familiares da menina flagraram no momento em que ele estava molestando essa criança. Ela foi submetida a um exame de corpo de delito que confirmou que houve ali uma conjunção carnal. Infelizmente, é um destaque que a gente vai trazer de polícia para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos trazer também informações sobre o latrocínio do empresário do ramo de frigorífico que ontem, na tarde deste domingo, acabou sendo assassinado depois de uma tentativa de roubo. Ele teria reagido e acabou sendo morto com um tiro no peito. Momentos depois dos dois assaltantes terem atentado contra a vida desse empresário, eles foram presos já numa distribuidora, assaltando também essa distribuidora. Acredite! Foram presos em flagrante. Estavam com 13 mil reais dessa distribuidora e já foram entregues, estão à disposição da justiça. Infelizmente, a gente traz esses dois casos aí para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, mas tem coisa boa também, como eu disse. Hoje tem um na minha casa agora especial do Jogo do Brasil. O Emerson Santos está acompanhando esse momento da partida do Brasil aí, que está jogando. A gente está aqui também na torcida, aqui acompanhando, esperando por esses gols que a gente vai trazer detalhes durante o nosso programa da comunidade. Começa às 10h50, Mariana. Oi, Márcia. Está aí a Márcia deixando você muito bem informado nessa segunda-feira. O Boletim Tempo termina aqui. A você, um ótimo início de semana. E até a próxima.